Vem cá comigo! Que tia! Hoje nós vamos passar 24 horas ignorando a Manu. Gente, eu comecei esse vídeo só por começar, mas eu não sei. Eu não sei se é o que eu quero fazer esse vídeo. Eu não sei se vai ter o resto do vídeo. Eu não sei, eu não sei. Galera, a Manu é uma pessoa que gosta muito de atenção, não é verdade? Ela ama atenção, ela tem muito ciúmes. Nossa, se você não dá atenção pra ela, se você dá atenção pra outra pessoa, ela fica assim, ó. Se não dá atenção, ela fica triste. Ela fica muito chateada, né? Ela fica chateada. Então, como vocês pediram demais, a gente vai fazer um vídeo ignorando ela o dia inteiro. Então, se você que está ajudando a gente por novo no canal, o que o pessoal tem que fazer? Se inscrevam, galera, porque tem vídeo todos os dias pra vocês. Então, você não pode deixar de ser inscrito aqui no nosso canal. Claro que não. Se inscreve, ativa o sininho pra assim que você receber o vídeo, você já clicar e já deixar o seu... O seu like, claro. O seu like, né? Então, ó, não vamos mais enrolar. Eu sei que vocês já se inscreveram aí pra ajudar a gente. Então, vamos começar esse vídeo. A Manu tá na rua. Eu tô ansiosa. Ela tá na rua brincando. Eu tô ansiosa e com medo. Eu também, eu também. Você também? Também tô. Então, a gente vai propor de ir em um parquinho e a gente vai chamar só o irmão dela. Sim. Vai o Arthur, a Manu e a gente. Perfeito. A gente só vai falar entre nós três. Isso. Eu vou chamar só o Arthur. Tipo assim... E aí, claro, ela vai achar que ela também tá convidada. Já vai conversar já. Só que ela vai entrar no carro. Só que eu já não vou conversar com ela nem você, beleza? Ninguém vai falar com ela. E a gente vai combinar com o Arthur. Vamos chamar ele lá. Vamos. Arthur, vem cá, vem cá. Mano, deixa eu falar com você. Deixa eu falar, mano. Então, deixa eu falar com você. Eu tava pensando da gente sair e tava pensando da gente ir na quadra, sabe? Aqui do condomínio. E pensei da gente fazer um vídeo ignorando a Manu por 24 horas. Que que você acha? Ela vai surcar, Arthur. Que que você acha? Que que você acha? Ela vai odiar. Certeza que ela vai ficar com aquela mania dela assim. De ficar brava, você acha? Você acha? Não, o Arthur já até sabe como ela é, né? Então ó, vamos falar baixo. Ó, então a gente vai pegar, vamos entrar no carro. Não vamos chamar ela. A gente fala aqui, a gente vai subir. Só você. Entendeu? Você vai lá com ela, a gente vai te chamar pra ir pra quadra. Aí, vocês tão brincando na rua com o pessoal, não tão? Sim. Aí se eles quiserem ir, a gente também pode convidar eles. E a gente só não convida a Manu. Mas tipo assim, ela pode ir também. Então agora ó, você volta a brincar lá na rua. E a gente vai te chamar pra subir pra quadra, tá bom? A gente já vai começar a ignorar ela. Já não é mais pra responder ela, tá? Fica sério. Tipo, você não tem que tratar ela mal, mas... Beleza? Beleza? Arthur, a gente fala com você. Vamos. Bora ir na quadra? Bora. Vamos. Eloy e Luís, vocês carinham? Quer ir na quadra? Eu quero. Quer ir na quadra? Então vamos. Vamos ir na quadra? Água aqui, salgadinho. Vamos a gente ir na quadra? Vamos na quadra. Vocês tem que caber aí. E aí? Eu não posso não? Vamos, gente. Pode entrar. Vamos aí, pessoal. Entra aí. Pode entrar aí todo mundo. É aqui do lado. Vamos aí. Aqui no condomínio mesmo. Entra no condomínio. Ou o quê? Eu quero ir também. Vai, ué. Galera, esse vídeo vai ser tipo, mano, impossível. Ó, eu tive que falar com ela só pra ela entrar no carro, senão ela não entra. Vambora. Que o dia de hoje vai ser legal. Bom, chegamos. Pode ser aí, pessoal. Aí, a Julia abriu pro pessoal. Pode vir, galera. Nossa, todo mundo no carro. Combinei com todo mundo, ó. A Manu tá ali sozinha, ó, brincando. Olha isso que dó. Eu juro. Olha aqui, eu não tenho ninguém. Tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali, ó. As crianças tão ali, ó. Ela já chamou a gente. A gente fingiu que a gente nem viu. Ela já chamou, ela já chamou. Vamos brincar aqui, pessoal. Aqui, ó. Vamos brincar aqui, galera. Manu, ela tá chamando muito. Ela tá me chamando muito. A gente veio aqui na quadra, se liga. Tá todas as crianças aqui brincando. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela tá sozinha. Olha isso, galera. Tá só ela ali, ó. Sozinha, sozinha demais. Aí sim, hein, Luigi. Tá top? Sim. Tá legal, né? Olha o Manu lá, pessoal. Tá eu, tá o Luigi. Tá todo mundo ignorando a Manu, ó. Ela pediu pra eu brincar com ela aqui e eu não quis brincar. E agora eu tô brincando com o Luigi. Ó, tá todo mundo se divertindo. Dodô, Dodô. Dodô, quero brincar. Dodô, quero brincar. Dodô, quero brincar. Sai fora, sai fora. Manu, tadinha. Ela não deve tá entendendo nada. Meu Deus do céu. Dodô. 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 Vem cá. Meu coração tá partido. Mas eu tenho que fazer isso pelo vídeo. Dodô. Ela não para de me chamar. Dodô. Pessoal, ó. Dê uma olhada. As crianças estão brincando entre elas. E a Manu tá ali, ó. Sozinha. Tietchan. Brinca comigo. Tietchan. Brinca comigo. Brinca comigo. Tietchan. 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 Então, amor. Olha esse vídeo aqui. Tietchan. Nossa, esse vídeo. Esse vídeo tá legal, hein? Tietchan. Esse vídeo parece... Tietchan. Tietchan. Esse vídeo parece que vai bem. Tietchan. Tietchan. Nossa, tá todo mundo brincando. O pessoal tá se divertindo. Posso ter esse sim? Tietchan. Posso ter esse sim? Tietchan. 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 Galera, nós passamos o dia inteiro ignorando a Manu. Claro, a gente conversou um pouco com ela, mas tipo, não conversar mesmo. Mas a gente ajudou ela em algumas coisas. A gente respondeu ela e tudo mais. Porque também não tem como, né? Ficar sem falar com ela o dia inteiro. Porque, né? Não tem como. Vocês sabem. Mas a gente ignorou ela assim o máximo possível, né? Que vocês estavam pedindo demais. E a gente tá até agora sem falar com ela, Manu. Agora já tá muito de noite, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha lá fora. Tá muito de noite. Tá vendo? Já ficou de noite. E aí, tia Julia? E aí? A Manu tá ali. Então, Julia, vamos... E aí, Arthur? O que você veio fazer aqui, cara? Tá de boa? Tranquilo. Só postar um TikTok aí. Ah, já postei. Fala, Manu. O que você quer? Por que vocês não falaram comigo? Porque a gente não tá ouvindo a sua voz, eu acho. Eu tava falando com vocês dez vezes. Você falou com a gente que horas? É, aqui. Eu não ouvi você falando. Lá na quadra. Lá no parque da quadra. O dia inteiro, então. Você falou? A gente não ouviu? Não. Você ouviu a voz dela? Eu não. Eu tava jogando a bolinha e eu não ouvi. Nem eu. Tem certeza que você falou? Uhum. Gente, vamos contar pra ela, vai. Tadinha, eu tô já com dó dela. Manu, hoje a gente gravou um vídeo que é te ignorando durante um dia inteiro, durante 24 horas. Tá gravando isso? Claro que eu tô gravando. Sério? É, e esse aqui é o vídeo da gente te ignorando durante um dia inteiro. Para de gravar! Vem aqui, Manu. Vem aqui pra gente... Vem cá, Manu. Tá escrevendo o nome dela agora. Ela até aprendeu a escrever o nome perfeito. Deixa eu ver. M-A-N-U-E-L-L-A. Parabéns, parabéns, parabéns. Vem cá, Manu. Hoje, o que você achou desse vídeo? O que você achou do dia de hoje? Você gostou? Você achou chato? Por quê? Só porque a gente não... Vocês. Vocês não escutaram? Gente, deu muita dó. Uma hora ela me chamando, me chamando e eu ignorando ela. Gente, eu fiquei chamando pra brincar. Você ficou assim, Bim, né? Tava até me irritando já. Vamos brincar, vamos brincar. Mas a gente promete que amanhã a gente vai levar a Manu pra ter um dia muito melhor do que o dia de hoje. Sim, um dia muito legal. Combinado, Manu? Amanhã você vai ter um dos melhores dias da sua vida que a gente vai sair pra brincar muito. Fechou? Tá bom. Por você, tudo bem? Você desculpa a gente? Você desculpa a gente? Top. Você desculpa a gente? Eu topo, desculpa. Foi a galera que pediu. O pessoal lá do canal, sabia? Mas não deu? Não, a gente fez, né? A gente teve que fazer, né? Exatamente, entendeu? Por isso que a gente fez. Que eles pediram. Tipo, ah, faz o vídeo ignorando a Manu e tudo mais. Então a gente foi lá e fez. Então, Manu, se o pessoal que estivesse aqui e for novo no canal, o que o pessoal tem que fazer? Fecha o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho da notificação e compartilha com 5 amigos. Isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo, que esse vídeo aqui entrou pra história, tadinha. Eu fiquei com dó, mas a gente teria que fazer. Eu fiquei com muita dó, gente. O pessoal pediu. Mas... Manu, deu muita dó ela me chamando. Graças a Deus que já acabou. Graças a Deus que acabou. Deu muita dó ela me chamando. Mas agora a gente vai compensar o dia dela. Muita dó ela me chamando pra gravar TikTok, eu tenho que ignorar. É. Mas agora a gente vai compensar o dia dela, fazendo o dia dela ficar um dia muito bom. Ficar muito legal. E amanhã ela também vai ganhar um presente pra compensar. Que isso? Colocou um anel. O que é um anel? Um anel de brinco. Manu, tá bom? Dá a mão aqui pra mim. Amanhã tem uma surpresa pra você. Tudo isso por causa do vídeo de hoje. Então é isso aí. Um beijão. Um beijão. Tchau.